Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Sérgio Monte, aproveito de facto o momento em que estamos, porque foi exatamente no sábado passado que aconteceu o Fórum Social do Porto para voltar a salientar a importância deste acontecimento no Porto, dois anos depois da Cimeira Social do Porto, em que voltámos a ter, neste caso concreto tivemos 300 pessoas de 30 países no Porto a renovar os compromissos assumidos durante a Cimeira Social do Porto. Este Fórum Social do Porto é particularmente importante porque é um fórum que, por um lado, assumiu a necessidade de monitorização dos compromissos que assumimos há dois anos e, por outro lado, assumiu também a renovação desses compromissos mesmo no contexto de exigência brutal que todos enfrentamos. A Cimeira Social, se nos lembramos, aconteceu em plena pandemia, portanto foi em plena pandemia que os líderes europeus, os parceiros sociais europeus, as instituições europeias se reuniram no Porto e assumiram em plena pandemia que a dimensão social tinha que estar na base da recuperação, num contexto completamente diferente do que aquilo que vivemos hoje e ainda nenhum de nós imaginando o que iria acontecer depois da pandemia, mas em que, num contexto tão crítico, foi aprovado e subscrito por todos um compromisso com um plano de ação até 2030 com metas e com ações concretas para serem desenvolvidas. Metas ao nível europeu e depois cada um dos Estados-membros teve que compor através de metas nacionais. A Cimeira Social do Porto e agora o Fórum Social do Porto são particularmente importantes porque assumiram que na base da nossa resposta, seja à pandemia há dois anos, seja neste momento às consequências que vivemos todos em todos os países da Europa, fruto da invasão da Ucrânia pela Rússia, ainda assim assumir que nesta capacidade de resposta é a dimensão social que tem que estar sempre na base, nomeadamente dos investimentos que se estão a fazer, seja financiados através de fundos europeus, seja através da mobilização de recursos nacionais, nomeadamente para fazer face à transição ambiental e digital. No Fórum Social do Porto renovaram-se os compromissos que tinham sido assumidos e fez também o balanço daquilo que já se conseguiu atingir a nível europeu. Eu destaco particularmente os vários dossiês que foram desencadeados pela Presidência Portuguesa do Conselho e que nestes dois anos foram cumpridos face àquilo que tinha sido assumido na Cimeira Social do Porto, porque foi na Cimeira Social do Porto, aliás, que ficou assumido que havia o compromisso a nível europeu, aprovávamos uma diretiva europeia dedicada aos salários mínimos adequados, uma diretiva europeia relativamente à transparência salarial, que aprovávamos uma garantia europeia para a infância, que aprovávamos um plano de ação para o long term care, portanto para os cuidados ao longo da vida, e tudo isso foi conseguido nos últimos dois anos. Se não tivesse sido a Cimeira Social do Porto e o plano de ação, eu penso que dificilmente estas conquistas tinham sido conseguidas num tão breve espaço de tempo. E, portanto, o Fórum Social do Porto serviu, por um lado, para fazer esta avaliação, o que é que se conseguiu, seja em termos de implementação das medidas que estavam assumidas, seja em termos de resultados a nível europeu e depois na decomposição de cada país. Aliás, saiu precisamente na véspera do Fórum Social do Porto o scoreboard social atualizado para monitorização e comparação entre todos os países relativamente às metas que estabeleceram aquilo que estão a conseguir. Destaco, em relação a Portugal, algumas metas que acho que nos dão a todos confiança de que estamos no bom caminho, mas também no sentido que ainda nos falta fazer muito. E essa foi a avaliação que globalmente fizemos no Fórum Social do Porto, com uma nota de destaque que eu não posso deixar aqui de salientar. O facto de terem sido trazidos à colação vários desafios que temos que acelerar do ponto de vista, nomeadamente, de diálogo social para garantir que conseguimos chegar a estas metas até 2030. E destaco particularmente o case study Portugal relativamente às medidas que em Portugal foram adotadas para a dinamização efetiva da controlação coletiva, que o Sr. Deputado referiu, e não posso deixar aqui de salientar. Portugal foi um case study no Fórum Social do Porto, precisamente pelo facto de nós termos introduzido pela primeira vez medidas de incentivo e discriminação positiva para as empresas que têm contração coletiva dinâmica. E isto resulta do acordo de rendimentos que celebramos e com os resultados, que eu penso que já são, que não são coincidência, os resultados com que estamos neste momento em termos de evolução da contratação coletiva, com o aumento de 117% dos trabalhadores abrangidos e também com o aumento muito expressivo do número de contratos coletivos publicados. Isto para dizer que a nível europeu, aquilo que se discute neste momento é olhar para o case study português e perceber se não se replica a nível europeu em termos de instrumentos e de acesso a instrumentos europeus. Esta é a discussão neste momento que Portugal colocou em cima da mesa e relativamente à qual, certamente, a evolução dos nossos números da construção coletiva, também serão sinais que levarão a que as decisões europeias sejam baseadas também no nosso case study.